Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aqui em LEGO Jurassic World no canal, exatamente isso, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando a série, muito obrigado a vocês, e estou aqui com o meu filho, fala filho? Fala galera, beleza? Bom, bora então continuar lá com a parada, temos que seguir os pontos aqui, isso aqui está quebrado, cadê o careca? Careca? Morreu? O careca morreu? O careca morreu? Não acredito! O careca morreu? Por que você não vai com a mocinha? Beleza Esse maluco que tem que bater, opa não, é você que tem que bater aqui tá? Ainda não. Vamos descobrir como é que faz para passar lá. Cara, tem uma coisa a ver com essa máquina, porque a gente desbloqueou uma parte de cima. A gente tem que desbloquear essa parte de baixo. Agora como é que a gente vai consertar isso? Só por Deus. Só por Deus. Ah, cadê o chapeludo? Será? Ainda é o chapeludo? Saco! Agora é o bigode. Ai meu Deus. Não dava para perceber que aí tinha uma planta, velho. Na verdade, eu não percebia. Você vai encontrar um ótimo fato sobre dinos logo. A gaiola, né? Então é isso aí galera, a gente vai dar uma mutada aqui e a gente volta daqui a pouco. Ahn! Ah! Óbvio, rapaz, rapido. Foi um impulso. Achei que valeriam o bastante para pagar nossa escavação por dez anos. E se nos pegarem com eles? E se nos pegarem sem eles? Há um barco lá, descendo o rio. Tentaremos chegar ao litoral, pelo menos. O que foi? É uma gaiola. O que foi? NINHEI PITRODONTE LUDO DONTE 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 LUDO DE CéU. Coisa tensa, hein, meu? Não consigo vê-lo! Bom, vim pro lado errado. Esse, né? Ah, então. Por que tem que atirar ali, velho? Mais ninguém, né? Beleza. Por que os tocos viraram ponte, ó. Tum, 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 turum, 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 turum. Beleza. Agora é a menininha. Cadê a menininha? Vai, menininha! Engraçado como no jogo Lego todas as meninas fazem parkour, né? Só um segundo! Só um segundo! Olá! Que beleza! Uma forma muito inteligente de se fazer uma ponte, né? Não sei se isso na vida real funcionaria. Você quer me pegar, é? Uma forma na sua cabeça, Zé Welma. Brinca não. Não, não. São outros personagens. Não, é só esse cara que faz isso. Porque ele é o arqueólogo. Por aqui! Bora ir pro outro lado, então. Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos tirar o adversário daí, já. Daí, menino! Toma na sua face, Dino! Tchau, passarinho. Espere! Eu vou achar um jeito de você subir também. Não é pra ir. Ah, é sim. Meu Deus! Vamos! É verdade. Vamos lá, vamos cortar aqui as plantas. Vamos cortar aqui as plantas. É, na tua, aí sim. Eu acho que é aqui. Quem é aqui? Deixa comigo! Billy, pare! Não! Não! Bom, foi já, né? Ei! Quase dá pra ver minha casa daqui! Vamos lá! Vamos lá! Tanto o Luizinho tá aí na parada! Aê! Conseguiu, cara! Aê! Conseguiu, cara! Que espetoso, hein, velho! Que espetoso, hein, velho! Senhor, de novo, velho! Que espetoso, velho! Ixi, botou fogo no nosso barco! Agora foguei! Não! Encontre uma arma! Eu posso espantá-los! Tá bom! É, ó. Eu não vou fazer o que eu quero. Eu não vou fazer o que eu quero. Estou no... Nossa, que parada é essa? Atire nos barris Aê Dino, feio dos infernos É, você conseguiu a atenção dele Não foge não, meu filho Ah, beleza Agora então temos mais troços vermelhos para explodir Agora a gente volta para cá Rápido, atire neles de novo Pronto, e agora? Pronto pai, só precisamos de mais alguns barris Ah, acho que agora você pega os barris ali, né? Pega esse troço Ah, não O que é esse aqui? Entendi Bom, acho que você pega esse troço aí Aí, desce E joga lá perto do dia Desce E joga lá perto do dia Desce E não estica essa mão Cala, olha aí que esticava. Capice. Pronto, rapaz. Vai! Não vou alugar algum. Eles querem os ovos, ou já estariam mortos. Não, 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 não. Chame a ajuda. É um helicóptero. Aê! Completamos mais uma história, né? Dessa vez aqui, então, o Jurassic Park 3. Muito bem. Vamo lá, vamo terminar a história. Vamo lá, vamo terminar a história. Vamos lá, vamo lá, vamo terminar o negócio. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Ae, mais um então se vai né, aqui vocês sabem que a gente pode ganhar pontuação e tudo mais, um pouco de foda para quem está querendo realmente desbloquear as coisas, é bacana porque a gente consegue um número sim que está tido de coisas aqui né, de moedas, mas sinceramente essa aí foi uma forma que eles encontraram da gente ver o nome deles nos letreiros né, e ser recompensado porque já que ninguém assiste essa porcaria deste letreiro, então assim, mas é isso aí galera, vamos lá só para ver qual que vai ser nossa próxima parte, vamos lá dar um pular. ... Bom, esse daqui já foi, e agora, blá 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 blá... Então, precisamos ver aqui no mapa qual que é o próximo. Bom, acho que só tem aqui mesmo, né? Então, a gente continua exatamente desse ponto aqui para o próximo episódio épico de Jurassic World Lego. Isso aí galera, então, grande abraço para vocês, fiquem com Deus aí, e até mais. Antes disso, eu só queria mandar um abraço para o meu filho que está aqui tossindo, e agradecer ele por mais um vídeo aí, valeu. Bom, é isso aí, grande abraço para vocês, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí